11h52, é polícia agora, essa é a polícia, é polícia, ronda policial no programa da comunidade, você que está aí do outro lado ligando pra gente, fica atento que a gente vai trazer os destaques de polícia agora pra você. Rafael Queiroz de Souza, de 26 anos, acusado de ter planejado um assalto que resultou na morte do advogado aposentado Gilson Guimarães. Lembra que foi lá no centro da cidade, ele tinha 87 anos e ele foi que arquitetou o crime e acabou matando o aposentado. Quem traz as informações pra gente aqui na tela é o Fred Rocha. Fred? Rafael Queiroz de Souza, de 28 anos, foi preso na última quarta-feira em Itaituba, no Pará. Ele desbarcou aqui em Manaus ontem à noite e agora pela manhã foi apresentado aqui na Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Ele é o principal suspeito de planejar o assalto que resultou na morte do advogado Gilson Guimarães de Laje, de 87 anos. O crime aconteceu no dia 8 de julho na Avenida Airão, fica aqui no centro da cidade. Aqui ao meu lado o delegado Adriano Félix, titular aqui da DRFD. Delegado, como foi que esse crime aconteceu? Dos três que participaram, vocês já prenderam dois. O que dá pra dizer sobre a participação de cada um nesse momento? O que nós temos a mencionar é que no último dia 8 desse mês, por volta de 21 e 30, três indivíduos adentraram a residência do advogado, de 87 anos, e covardemente, logo após um roubo, mataram o advogado. Durante as investigações nós descobrimos que o Rafael, que foi o mentor de toda a ação, ele conhecia já o advogado, tinha acesso à residência, tendo em vista que a Nora Taísa já trabalhava para o mesmo. E a partir daí, eles resolveram roubar e matar o advogado. Agora, a morte se deu por quê? Porque o advogado conhecia o Rafael. E por isso, tiveram que ceifar a vida desse profissional. O advogado não chegou a reagir. Foi uma decisão deles lá na hora de mesmo matar, porque o advogado o reconheceu. Olha, segundo foi mencionado em depoimentos, houve uma reação simples por parte do advogado no momento que eles enforcaram o advogado. Ele começou a tentar uma reação e a partir daí eles pegaram uma corda de uma rede, enforcaram o advogado, amarraram os pés e colocaram um pano na boca do mesmo. Agora a polícia está à procura do terceiro suspeito de participar desse crime. Eles mencionam em depoimentos que há um terceiro indivíduo, conhecido como Olhudinho, que seria um dos indivíduos que participaram da ação. Mas nós não temos dúvida que quem arquitetou tudo, quem planejou tudo e quem tomou os primeiros procedimentos foi o Rafael. Até porque em depoimento fica claro que momentos antes, dias antes do latrocínio, ele já teria chamado a Taísa para praticar um roubo contra o advogado. Momento que essa recusou, se recusou. A polícia já sabe ao certo o que eles levaram da casa? Sim, foram levados 10 relógios, relógios reconhecidos pela filha da vítima e por funcionários que trabalhavam no local. Levaram a quantia de 700 reais, o dinheiro este até usado pelo próprio Rafael para viajar e fugir do estado do Amazonas e para Itaituba, local onde foi preso no último dia 10. Muito obrigado pelas suas informações. O Rafael daqui a pouco vai ser encaminhado para a cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa, Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Sabe o que a gente tem para dizer numa situação com essa? Eu que tenho um pai de 79 anos, mas com carinha de 60. A gente só tem para dizer uma coisa para essa filha, que Deus conforte o coração dela. Porque o doutor Adriano Félix está contando a história, tem um bolo assim no meu estômago, sabe? Um medo, né? Porque é isso que a gente já pensa logo nos nossos entes queridos, nos nossos parentes. E eu fico imaginando essa filha pensando na agonia e na aflição do pai dela. Porque esse infeliz, que é o acusado, né? De ter arquitetado todo o plano, suspeito, segundo a polícia, achou que ia se livrar matando o advogado, matando o senhor de 87 anos de idade. 87 anos! Três homens! Que covardia! Sabe assim? A gente se pergunta, o que faz o ser humano se tornar um ser humano? O que faz o indivíduo se chamar de humano, que é a humanidade? Não é essa a conduta. Isso aqui é o exemplo do que não é ter humanidade. Aí o cabra pega 400 reais, acha que está fazendo um ótimo negócio, já começa gastando o dinheiro todo para fugir. Dez relógios que foram roubados, não sei se ele conseguiu vender algum relógio. Alguns relógios ele vendeu, alguns ficaram, porque a filha chegou a reconhecer os relógios como sendo de propriedade do pai, para se esconder. E sabe qual foi o resultado? Foi preso. Foi preso, não teve conversa. Foi preso. E agora vai ficar com a liberdade dele ceifada. Sabe onde ele estava? Itaituba. Itaituba. É longe. E quem está me falando aqui do meu ouvir, porque é longe, é quem já passou por lá. Você conhece a cidade. É longe. Achou que ninguém ia encontrar. Lá no Pará. Quebrou a cara. Quebrou a cara. Não teve jeito. Ele foi encontrado. A delegacia de roubos, furtos e defraudações, que não vacila, não dorme no ponto, trabalha incessantemente. Toda a equipe, tanto o delegado, como a equipe dos investigadores, todos que estão ali, que a gente não pode deixar de mencionar os investigadores, estão trabalhando incessantemente. E mais esse crime de latrocínio foi desvendado. Falta um ainda ser preso, não é isso? Ainda falta um. Mas eu não tenho dúvidas que é questão de tempo. É questão de tempo para que esse um seja também preso. Agora, quem se deu bem, que pulou logo fora do barco, foi a diarista, que disse mesmo, não, não quero nada a ver com isso, não. Eu não tenho nada com isso, não vou roubar ninguém que trabalhava para ele. Disse mesmo, não vou roubar ninguém, não quero saber disso. Mas o sogro, que não faz nada da vida, podia trabalhar, podia ganhar, pelo menos pouco, mais um dinheiro honestamente, não faz nada, quis roubar, quis assaltar, virou. Aí, acabou virando. A produção está me dizendo aqui o que foi? Ele era enteada dele, ele é o padrasto da menina, né? A produção está me corrigindo aqui, padrasto da menina. E aí, ele achou que ia se dar bem, se deu mal, mas se deu mal redondo. Não existe mais crime que passe impune. Tem uma gama de delegados aí, todos eles aflitos para poder desvendar crime, com a faca no dente, com sangue no olho, para poder pegar os bandidos, pegar quem está cometendo o crime. Não tem mais isso. É melhor viver honestamente, com um pouco mais honestamente. São 11 horas e 59 minutos, vai já dar meio-dia para você que está aí do outro lado. Olha só, a gente vai trazer informações. A gente trouxe na segunda-feira, ontem, um afogamento de um adolescente, lá no cemitério, por trás, no Igarapé do cemitério do Mauazinho, 14 anos. Pois é, infelizmente, outro caso de afogamento a gente vai trazer para você. O Danilo Alves vai trazer detalhes de um afogamento que aconteceu lá no São Raimundo. Foi ontem à noite, não foi isso, diretor? E o Danilo vai trazer na tela para a gente. Danilo. Já era noite quando os familiares reconheceram o corpo do vendedor ambulante, Alisterson Maciel, de 37 anos. Logo depois do trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros, a polícia chegou no porto do São Raimundo para fazer a perícia. O vendedor estava de folga do trabalho e bebia com amigos aqui no porto, quando, por volta das 5 horas da tarde, decidiu subir nessa balsa e pular no rio. Minutos depois, o corpo dele não voltou à superfície e o Corpo de Bombeiros só encontrou Alisterson duas horas depois. O corpo do vendedor foi removido ao Instituto Médico Legal para a perícia. Não tem jeito, gente. Olha, na época que a Praia da Ponta Negra foi inaugurada, foi reinaugurada, uma das coisas que mais o Corpo de Bombeiros dizia, reiterava, primeiro, não ultrapassar a faixa que estava lá, que tinha umas boias que delimitavam até onde as pessoas banhistas podiam ir. Essa era uma recomendação do Corpo de Bombeiros. A segunda recomendação do Corpo de Bombeiros era não entre na água bêbado. molha só o pé na beirada, igual criança, mas não vai se arriscar a nadar, porque você vai se afogar. E nessa época que as pessoas não atentavam para as recomendações do Corpo de Bombeiros, infelizmente a gente teve muitos afogamentos. Noticiamos aqui na imprensa vastamente a situação dos afogamentos que aconteciam lá na Praia da Ponta Negra, agora não mais. A gente não tem mais trazido isso, graças a Deus. Mas bebeu, caiu no rio, é como minha mãe diz, minha mãe já puxou da minha voz esse ditado, água não tem cabelo, ar não tem cabelo, tu não tem onde se agarrar não. Quanto mais tu se debate, mais pro fundo tu vai. E se tu tá bêbado, como é que tu vai conseguir organizar tuas ideias pra nadar, pra achar ali a beirada? Não vai conseguir. Infelizmente a gente traz essa notícia de morte aí, por afogamento triste, né, um vendedor ambulante, um trabalhador, não tava fazendo nada de errado, tava no dia da folga dele, mas infelizmente ela acabou se jogando da balsa 5 horas da tarde e não voltou, não emergiu mais, não voltou mais à superfície e infelizmente acabou morrendo. É destaque das últimas ocorrências, né, que a gente tá trazendo pra você, e principalmente pra você que tá aí do outro lado, cuidado, uma charada que gosta de beber e cair na água, toma cuidado, porque olha só o que pode acontecer. O problema da bebida não é a bebida, é a quantidade que você consome, né, e principalmente aquela sensação de que pode tudo, de super-herói, não pode. Dá um problema no final e acaba com tudo, é a mesma capacidade que você acha que tem de beber e vai dirigir. Não dá. Diminui reflexo, diminui a tua capacidade de reação, diminui a tua percepção de perigo, diminui tudo. Você tá perdido. Bebe em casa, que é melhor. Então, 12 horas e 2 minutos, a gente vai trazer, continua falando aqui da nossa ronda policial do programa da comunidade, e traz agora que a polícia continua procurando o suspeito de assaltar e balear um policial militar na zona norte da cidade. O PM tá vivo, mas tá internado. A gente traz destaque agora, foi o tiro no pescoço, ele tá internado, ele tá em estado grave, como é que tá? Ele tá fora de perigo. Eu queria que a produção tentasse trazer pra gente essas informações, mas a gente vai trazer agora na tela do programa. Falta pra mim. O policial militar trabalha nesta companhia comunitária na cidade nova, zona norte. Ele deixou o plantão hoje de manhã. O policial teria recebido um telefonema, deixou o plantão no próprio carro e perto daqui foi abordado por um suspeito. Ele teve a arma roubada e acabou baleado. A bala atingiu o pescoço do PM. Ele está internado no pronto-socorro João Lúcio e deve passar por uma cirurgia. Familiares ficaram aqui durante toda a manhã, acompanhando o estado de saúde dele. O suspeito, que ainda não foi identificado, fugiu. O caso é investigado. Foi ontem de manhã, a gente tá? Só pra deixar claro pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. E olha só, é... A gente espera, a gente torce pra que ele fique bem. É aquilo que eu tava conversando com você, no início do programa, quando eu trouxe nos destaques essa notícia, eu tava te dizendo que a gente tava lá na rádio, falando com o Lobinho, falando com eu e o Walter, né? Estávamos lá fazendo transmissão das notícias do nosso Agora. E uma coisa que eu disse lá, quem é funcionário público, quem faz o concurso, ou quem, às vezes, quem até não faz o concurso, é um carro comissionado, ou um regime especial temporário, quando ele assume a função de funcionário público, ele é funcionário público 24 horas por dia. É muito difícil você dizer pra um policial militar que tá sendo vítima de um assalto, quando eles, todos os dias, estão ali justamente pra combater e estão, são treinados para reagir a um assalto. Eles são treinados pra isso. O que que acontece? Quando eles estão vendo um assalto em andamento, o que que eles precisam fazer? Ir lá e tentar interceptar aquela ação e parar o assaltante. Esse é o trabalho dele. Eles são treinados pra isso. Aí é muito complicado você virar pro policial militar, ele estando de folga ou não, e dizer assim, não reage no caso do assalto. Como é que ele, que passou a vida inteira sendo treinado, passou a vida inteira sendo trabalhado psicologicamente, fisicamente, porque policial militar tem que treinar, e tem que treinar muito pra correr atrás de quem tá cometendo crime, e treinado pra justamente reagir, pra justamente ter aquela atitude de ação na hora em que tá um crime em andamento, e na hora em que ele é vítima, dizer simplesmente, fica paradinho aí. Não pode nem mexer nem um fio de cabelo, porque senão eu vou atirar em você. É difícil. É difícil um policial que foi condicionado a vida inteira a prevenir, evitar e às vezes capturar essas pessoas que cometem crimes, nesse momento, enquanto ele é vítima, aceitar calado. Aceitar calado. Aceitar que tá sendo vítima de um assalto, que não pode parar, e simplesmente ficar calado. aí eu acho que ele deve ter reagido, porque ele acabou sendo alvejado com um tiro, e a gente espera que ele saia dessa. Saia dessa. Porque não é policial que tem que se morrer. Se alguém tem que morrer, que ninguém morra. Que ninguém morra, quero deixar aqui claro, mas se alguém tem que morrer, que não seja o policial militar. Doze horas e seis minutos, você que tá acompanhando o programa da comunidade, olha essa notícia. Olha essa notícia, eu não sei o que que é pior. Eu não sei o que é pior, eu vou trazer pra você que tá aí do outro lado. Um bebê recém-nascido, abandonado numa caixa, como é essa notícia que nós trouxemos no início do programa lá de Manaciri, ou uma criança de quatro anos, de cinco anos, ser estuprada. O que será que é pior? Né? O que será? O marido, o companheiro da avó dessa criança de cinco anos, é suspeito de ter estuprado a criança, e a gente vai trazer destaque agora, aqui na tela do programa da comunidade, são doze horas e sete minutos. Solta pra mim. Uma criança de cinco anos foi estuprada no Francisca Mendes, na Zona Norte de Manaus. O suspeito é o companheiro da avó da criança. Ele tem vinte e seis anos. O relato da mãe é que ontem, por volta das dezenove, vinte horas, chegou a sair para comprar uma jantar, e chegando em casa, retornando para a sua residência, sua filha estava em uma posição que não costuma dormir, e com a calcinha afastada, e percebeu resquícios de manipulação genital. E esse autor, ser indagado na madrugada, chegou a admitir que realmente havia feito a manipulação genital. O acusado vai ser encaminhado para a cadeia pública, Raimundo, virar a pessoa. Ele chegou a dizer, ele chegou a assumir que mexeu com a criança. O que tem na cabeça de uma pessoa dessa? O que tem na cabeça de um ser humano, de um ser humano, não estou dizendo que é ele, porque a polícia ainda não fechou o inquérito policial, a doutora Juliana Tuma, apesar de ter ouvido uma confissão, não encerrou o inquérito policial e ainda não foi condenado por uma sentença em processo criminal no tribunal de justiça. Não estou dizendo que é ele. Mas quem faz isso? Ele é suspeito de ter feito isso. Suspeito. O que tem numa cabeça doente como essa? O que tem numa cabeça doente de um homem de 26 anos, ou de 30, ou de quantos anos que quer que seja, para ter pesão numa criança de 5 anos de idade? Querer uma criança de 5 anos de idade? e uma avó que se mete com um homem de 26 anos, quem é esse homem? De onde ele saiu? O que é que ele faz da vida? Por que ele está ali dentro? Convivendo com uma criança de 5 anos? Sabe, são perguntas que nunca se calam e que é muito difícil que nós obtenhamos uma resposta, infelizmente. É difícil que nós tenhamos uma resposta que nos conforte, que justifique uma atitude doente como essa que a gente está trazendo para você aí do outro lado. Aí a gente se questiona aqui. Aí eu lanço uma enquete, né? O que é pior? Em que escala do ser humano bem baixa, uma escala bem baixa, negativa, a gente traz o que é pior? Uma criança largada numa caixa sendo ferrada por formigas porque a mãe que era para cuidar, zelar, amar, calentar no peito, largou numa caixa lá em Manaqueri ou um homem de 26 anos suspeito de estuprar uma criança de 5. É uma doença assim que a gente não consegue, né? A gente não consegue explicar muito bem, não. A gente só consegue se indignar. Só consegue se indignar. Eu fico pensando na doutora Juliana Tuma, né? Essa mulher linda e trabalhadora que está aqui que a gente traz, ela como mulher tendo que lidar com isso todos os dias. Olha, tenho que dar parabéns para a doutora, viu? Dar parabéns para a doutora Juliana Tuma porque não é fácil você lidar com essa doença, essa doença todos os dias porque para mim isso não é normal, isso é uma doença. Precisa ser tratado psicologicamente. São 12 horas e 10 minutos, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, a gente segue com a nossa ronda policial do programa ainda nessa edição do programa. O que a gente tem ainda nessa edição do programa, diretor? A gente tem ainda a Operação Roleta Russa. Operação Roleta Russa. Olha que operação é essa. A polícia acabou descobrindo que as armas do Instituto de Criminalística que eram apreendidas durante o cometimento de crimes eram devolvidas para a rua. Como isso é possível? É, já, já. Depois do intervalo. Horas e 11 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando ainda é nesta edição do programa da comunidade, a gente vai trazer para você. O diretor falou para mim o intervalo, eu pensei que era só depois, mas não é não. O intervalo vai ser daqui a pouquinho. Eu pensei que era naquela hora, mas não é. A gente vai falar aqui do nosso kit, que esse kit é meu. Tá? Carol, Carol Beauty Center, mas é um kit igual a esse. Capta aqui esse ouro que tem. Aí o Rui, o Rui tão impressionado com esse dourado, ele disse, isso aqui é aquele brilhinho das crianças de brincar, sabe? Que o Ivan compra para a Marina, para a Marina fazer os desenhos e a escolagem dela. Pensei que é purpurina, não é não, filho? É um creme muito do seu cheiroso e que deixa um dourado que eu vou te contar, viu? Para você ganhar um kit como esse aqui, que serve tanto para cabelos escuros quanto para cabelos claros, você vai mandar uma foto diva. Não cai não, Tiago, pelo amor de Deus. Tiago está aí atropeçando os fios da câmera. Você vai mandar uma foto diva e dizendo qual é o lugar onde mulher bonita tem nome e lugar. Qual é o nome desse lugar? Nome e endereço certo. Mulher bonita tem nome e endereço certo. qual é o lugar que tem e está aí na tela. Não é possível que você não acesse. É Carol Biceta. É claro que a Carol Nascimento vem nascida. Olha só, gente. A gente vai para o intervalo e você vai mandando essas fotos. É nessa edição ainda, né, diretor? Que a gente vai escolher a foto. A Carol já foi. Era bom se a Carol escolhesse, né, essa foto. Manda para ela para escolher qual é a foto que está mais diva. A gente vai para o intervalo com fotos do intervalo e já já tem mais o Fotos do WhatsApp. Porque são fotos que vão na hora do intervalo. Por isso que eu falei fotos do intervalo. Fotos do nosso WhatsApp. A gente vai e volta já já. Não sai daí, não. Não. A gente vai e volta já.